Bem-vindos a bordo da Amantes da Aviação! No vídeo de hoje, iremos saber onde estão as unidades produzidas do Concorde. Quem nunca ouviu falar desse avião supersônico, que foi um dos maiores feitos da história da humanidade? Uma invenção incrível do século XX, que mesmo depois de tanto tempo, seu visual parece atual e desperta curiosidade nos amantes da aviação. Fica comigo até o final do vídeo! O Concorde teve 20 unidades produzidas, sendo 6 destinadas ao desenvolvimento e aperfeiçoamento do projeto, incluindo protótipos, unidades de testes e pré-produção, e 14 para o serviço comercial de passageiros, que teve apenas a Bridge, Airways e Air France como operadoras. As aeronaves de pré-produção e protótipos foram usadas para desenvolver ainda mais o design da aeronave. As mudanças no design incluem diferentes formas de asa, mais combustível, diferentes padrões de motor e diferentes sistemas de admissão de ar, além de terem características diferentes dos modelos de produção. O primeiro Concorde foi um protótipo fabricado na França pela Aerospatial em 1967. O primeiro voo aconteceu em 2 de março de 1969, com a matrícula Fox Whisker Tango Sierra Sierra. O número de série era o número 1. O Fox Whisker Tango Sierra Sierra foi o primeiro Concorde a ser produzido. Com o protótipo, ele estava cheio de equipamentos eletrônicos para monitorar praticamente tudo, desde a temperatura da fuselagem, vibração, até o calor atrás dos painéis e dentro de toda a estrutura da aeronave. Usado pela Aerospatial para aperfeiçoamento do projeto e também como demonstração ao redor do mundo, a fim de atrair novos clientes. No dia 19 de outubro de 1973, esse Concorde fez seu último voo e acumulou um total de 812 horas de voo. Desde sua aposentadoria, o Fox Whisker Tango Sierra Sierra está em exposição no Museu Aeroespacial de Paris, no aeroporto Le Bourget, e está em excelentes condições. O segundo Concorde foi um protótipo fabricado em 1968 pela BAC no Reino Unido. O primeiro voo aconteceu em 9 de abril de 1969, com a matrícula Golf Bravo Sierra Sierra Tango. O número de série era o número 2. Esse avião foi entregue para o Ministério do Comércio e Indústria do Reino Unido, utilizado por políticos e por funcionários da BAC, também usado de demonstração para atrair novos clientes. O último voo aconteceu no dia 4 de março de 1976 e ele acumulou um total de 836 horas de voo. Depois, ele foi exposto no Museu da Aviação Naval da Inglaterra, em Yorvelting, e ali permanece preservado até hoje. O terceiro Concorde era de pré-produção e foi fabricado em 1971 pela BAC no Reino Unido. O primeiro voo aconteceu em 17 de dezembro daquele ano, com a matrícula Golf Alpha X-Way Delta November. O número de série era 101. Esse avião foi entregue para o Ministério do Comércio e Indústria do Reino Unido e acumulou um total de 575 horas de voo. Ele voou pela última vez no dia 20 de agosto de 1977 e foi exposto no Museu Imperial da Guerra em Dioxford, na Inglaterra, onde está preservado até hoje. A quarta unidade era de pré-produção e começou a ser produzida em 1971, na França, pela Aero Espacial. Seu primeiro voo aconteceu em 10 de janeiro de 1973, com a matrícula Fox Whisker Tango Sierra Alpha. O número de série era 102. Usado pela Aero Espacial, acumulou um total de 657 horas de voo. Em 26 de maio de 1976, esse Concorde fez o último voo, sendo preservado até hoje no Museu Delta, que fica no aeroporto de Orly, em Paris. O quinto Concorde fabricado era de produção e feito na França pela Aero Espacial em 1973. O primeiro voo aconteceu no dia 6 de dezembro daquele ano, com a matrícula Fox Whisker Tango Sierra Bravo. Ele foi usado pela Aero Espacial e acumulou um total de 909 horas de voo. Apesar de ser de produção, essa unidade nunca entrou em serviço e serviu apenas para testes e aperfeiçoamento do projeto. Seu último voo aconteceu no dia 19 de abril de 1985. Atualmente, ele está exposto no Museu Aeroscopia, em Toulouse, na França. O sexto Concorde fabricado era de produção e começou a ser feito no Reino Unido pela BAC no ano de 1973. Seu primeiro voo aconteceu no dia 13 de fevereiro de 1974, com a matrícula Golf Bravo Bravo Delta Golf. A BAC utilizou a unidade para ser testada e acumulou um total de 1.282 horas. O último voo aconteceu no dia 24 de dezembro de 1981. Depois do último voo, ele foi estocado em Felting, de maneira provisória, mas acabou não voltando a operar. A unidade foi adquirida pela Bridge Airways em 1984 e nunca entrou em serviço e acabou sendo usada para ser canibalizada. No ano de 2004, ele foi totalmente desmontado para ser removido e um processo de recuperação foi iniciado. No dia 26 de julho de 2006, ele ficou pronto e foi exposto no Museu de Brooklands, em Wilbrook, no Reino Unido, aberto para o público no dia 1º de agosto daquele ano e assim permanece até hoje. O sétimo Concorde era de produção e para ser testado. Foi fabricado na França pela Aero Espacial no ano de 1975. O primeiro voo aconteceu no dia 31 de janeiro daquele mesmo ano com a matrícula Fox Whisker, Tango Sierra Charlie. O número de série era 203. Em maio de 1975, ele passou a ser utilizado pela Aero Espacial com a matrícula Fox Bravo, Tango Sierra Charlie. No dia 9 de janeiro de 1976, ele foi entregue para a Air France. No dia 25 de julho de 2000, ele acumulava 11.989 horas de voo, quando, infelizmente, foi destruído no acidente com o voo AF4590. Os restos da fuselagem do Fox Bravo Tango Sierra Charlie foram transportados do local do acidente e estão armazenados em Lorbugé, em um hangar. O oitavo Concorde fabricado era de produção e feito no Reino Unido pela BAC no ano de 1975. Seu primeiro voo aconteceu no dia 27 de fevereiro daquele ano com a matrícula Golf Bravo Oscar Alpha Charlie. O número de série era 204. Ele era utilizado pela BAC e foi entregue para a Bridge Airways no dia 13 de fevereiro de 1976. Seu último voo aconteceu no dia 31 de outubro de 2003 e ele acumulou 22.260 horas, sendo exposto no aeroporto de Manchester e permanece até hoje. O nono Concorde fabricado era de produção e feito na França pela Aero Espacial no ano de 1975. O primeiro voo aconteceu no dia 27 de outubro daquele ano com a matrícula Fox Bravo Victor Fox Alpha. O número de série era 205. Ele foi entregue para a Air France no dia 19 de dezembro de 1975. Seu último voo aconteceu no dia 12 de junho de 2003 e ele acumulou um total de 17.824 horas. Atualmente, ele está exposto no Museu Aeroespacial Smithsonian em Washington, nos Estados Unidos. O décimo Concorde foi fabricado no Reino Unido pela BAC em 1975. O primeiro voo aconteceu no dia 5 de novembro daquele ano com a matrícula Golf Bravo Oscar Alpha Alpha. O número de série era 206. Foi entregue para a Bridge Airways em 14 de janeiro de 1976. O último voo aconteceu no dia 12 de agosto de 2000 e ele acumulou 22.786 horas de voo. Ele deveria voltar ao serviço depois que toda a frota de Concorde recebesse atualizações de segurança por causa do acidente com o voo AF4590. Ele acabou sendo aos poucos canibalizado para fornecer peças para outras unidades da frota. Apesar de tudo, ele foi restaurado depois da aposentadoria de toda a frota de Concorde e está exposto no Museu Nacional da Escócia. O décimo primeiro Concorde foi fabricado na França pela Aero Espacial em 1976. O primeiro voo aconteceu no dia 6 de março daquele ano com a matrícula Fox Bravo Victor Fox Bravo. O número de série era 207. Ele foi entregue para a Air France no dia 8 de abril de 1976 e acumulou um total de 14.771 horas de voo. Seu último voo foi no dia 24 de junho de 2003. Ele foi exposto no Museu do Automóvel e da tecnologia de Samsung Alemanha e permanece até hoje. O décimo segundo Concorde foi fabricado no Reino Unido pela BAC em 1976. O primeiro voo aconteceu no dia 18 de maio daquele ano com a matrícula Golf Bravo Oscar Alpha Bravo. O número de série era 208. Foi entregue para a British Airways em 30 de setembro de 1976. O último voo aconteceu no dia 15 de agosto de 2000 e acumulou 22.297 horas. Depois do acidente com o voo AF4590, toda a frota teve que passar por atualizações de segurança. Enquanto isso, a companhia queria também aproveitar para atualizar o interior das unidades. O Golf Bravo Oscar Alpha Bravo acabou não tendo a conclusão que a companhia queria, muito pela dificuldade financeira e técnica. Isso acabou acarretando no processo de renovação pela metade. Atualmente, ele está exposto ao lado da pista de taxiamento no aeroporto de Londres-Hiltron, na Inglaterra. O décimo terceiro Concorde foi produzido na França pela Aero Espacial em 1976. O primeiro voo aconteceu no dia 9 de julho daquele ano com a matrícula Fox Bravo Victor Fox Charlie. O número de série era 209. Ele foi entregue para a Air France no dia 3 de agosto de 1976 e acumulou um total de 14.332 horas de voo. Seu último voo foi no dia 27 de junho de 2003. Atualmente, ele está exposto no Museu de Aeroscópia em Toulouse, na França. O décimo quarto Concorde foi fabricado no Reino Unido pela BAC em 1976. O primeiro voo aconteceu no dia 25 de agosto daquele mesmo ano com a matrícula Golf Bravo Oscar Alpha Delta. O número de série era 210. Foi entregue para a Bridge Airways no dia 6 de dezembro de 1976 e acumulou um total de 23.397 horas de voo. Seu último voo foi no dia 10 de novembro de 2003. E atualmente, ele está exposto no Museu Aeroespacial e Naval de Ann Trippert em Nova York, nos Estados Unidos. O décimo quinto Concorde era de produção feito na França pela Aeroespacial em 1977. O primeiro voo aconteceu no dia 10 de fevereiro daquele ano com a matrícula Fox Bravo Victor Fox Delta. O número de série era 211. Ele foi entregue para a Air France no dia 26 de março de 1977. Em novembro de 1977, ele sofreu severos danos em um forte pouso em Dakar. Foi reparado e voltou ao serviço. Depois foi retirado de operação em 1982 devido à extinção da Rota Paris-Dakar-Rio. Ele acumulou um total de 5.821 horas de voo. No ano de 1994, depois de 12 anos estocado, ele tinha uma séria corrosão e acabou sendo desmembrado no aeroporto Charles de Gaulle em Paris. A parte dianteira da fuselagem, no caso, o nariz, foi vendida para o norte-americano rico em 16 de março de 1995 por cerca de 46 mil euros. O resto da fuselagem foi movida para a Diúni, perto da pista de táxi do aeroporto de Labougé e ali permanece até hoje. Das 20 unidades, fora o acidentado, esse foi o único Concorde que não foi preservado. Fabricado pela BAC em 1977 no Reino Unido, o 16º Concorde teve o primeiro voo no dia 17 de março daquele ano com a matrícula Golf Bravo Oscar Alpha Eco. O número de série era 212. Foi entregue para a Bridge Airways no dia 20 de julho daquele ano e acumulou 23.376 horas de voo. Seu último voo aconteceu no dia 17 de novembro de 2003 e atualmente está exposto no aeroporto internacional Gwently Adams em Barbados. Fabricado pela Aerospatial na França em 1977 o 17º Concorde voou pela primeira vez no dia 26 de junho daquele ano com a matrícula Fox Whisker Juliette Alpha Mike. O número de série era 213. Foi entregue para a Air France no dia 18 de setembro daquele ano e colocou a matrícula Fox Bravo Tango Serra Delta. No ano de 1996 a Pepsi pagou a Air France para divulgar a sua marca no Concorde. Nisso o Fox Bravo Tango Serra Delta foi pintado com as cores da Pepsi. Atualmente está exposto no Museu Aeroespacial de Paris que fica no aeroporto de Le Bourget. O 18º Concorde foi produzido no Reino Unido pela BAC entre o ano de 1977 e 1978. Seu primeiro voo aconteceu em 21 de abril de 1978 com a matrícula Golf Bravo Kilo Fox Whisker. O número de série era 214. Ele foi entregue para a Bridge Airways em janeiro de 1980. A matrícula Golf Bravo Oscar Alpha Golf foi selecionada. O último voo aconteceu no dia 26 de novembro de 2003. Esse Concorde acumulou 16.239 horas de voo e atualmente ele está exposto no Museu Aeroespacial de Seattle nos Estados Unidos. Esse Concorde foi fabricado na França pela Aeroespacial no ano de 1979. O primeiro voo aconteceu no dia 26 de dezembro daquele ano com a matrícula Fox Whisker Juliette Alpha November. O número de série era 215. No dia 23 de outubro de 1980 ele foi entregue para a Air France e colocou a matrícula Fox Bravo Victor Fox Fox. Seu último voo aconteceu no dia 11 de junho de 2000 e ele acumulou 12.420 horas. Com a parada da frota por causa do acidente com o voo AF4590 ele acabou sendo utilizado para fornecer peças para outros integrantes da frota obterem a certificação. Mesmo com isso foi iniciado um processo de reativação da unidade que acabou não sendo concluído em 2002 já que a Air France e a Brite decidiam que iam aposentar todos os aviões de Concorde esse foi o último Concorde produzido e foi fabricado no Reino Unido pela BAC no ano de 1979 o primeiro voo aconteceu naquele ano no dia 20 de abril com a matrícula Golf Bravo Fox Kilo Xway e o número de série era 216 ele foi repassado para a Brite no dia 6 de setembro de 1980 seu último voo aconteceu no dia 26 de novembro de 2003 e acumulou um total de 18.257 horas de voo sendo o último Concorde a ser aposentado assim encerrando a carreira de um dos aviões mais lendários da história ele atualmente está preservado no centro aeroespacial de Bristol na Inglaterra E aí gostaram desse vídeo? deixe seu comentário e sugira novos temas nosso muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final só pedimos que você recomende com familiares e amigos e não esqueça de curtir e comentar também se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum novo vídeo até breve e aí e aí Legenda Adriana Zanotto